Pessoal, eu sou o Alexandre Lino, ator, tô aqui no D.F.TV. Oi, pessoal! Acabamos de gravar aqui no D.F.TV, foi sensacional, a massa é incrível, essa agenda linda de hoje. E hoje tem um Porteira Comédia no centro final da Brasília, estamos esperando vocês. Até já! Histórias de portaria, todo mundo tem uma pra contar. O humorista Alexandre Lino está em cartaz com a comédia O Porteiro. Alexandre, seja muito bem-vindo! Bem-vindo! Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês, sabe disso, né? Brasília sempre pauta pra gente fazer as nossas peças. E você trouxe uma história muito bacana, o que seria de nós sem os nossos porteiros. Essas pessoas mais que especiais. Verdade! O Walt Disney, né? Walt Disney ou Walt Disney? Não, é Walt Disney, ele é um migrante nordestino legítimo, que é irmão de Walt Disney, Sid Disney, Flavisney e Paul McCartney, que é o caçula, na verdade. Paul McCartney, é ótimo! Hoje e amanhã, no Centro Cultural de Brasília, que fica nas 600 do Norte, Alexandre, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu que agradeço estar aqui, que é sempre uma felicidade estar em Brasília e queria convidar os nossos queridos porteiros, né? Ah, eles não pagam, é legal falar isso! Eles não pagam, não pagam, os porteiros são convidados de honra, na verdade, desde que fui acompanhante, eles não pagam a entrada, né? Obrigada, Alexandre. Obrigado a vocês! Gente, a Márcia e o Alexandre estão discutindo as melhores maneiras de tirarem fotos no intervalo do jornal. Obrigada, Alexandre.